Como ir à Lua? A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra, a uma distância média de 384.403 km do nosso planetinha. A primeira sonda a chegar à Lua foi a russa Luna 1, lançada em 2 de janeiro de 1959. Dez anos e seis meses mais tarde, em 20 de julho de 1969, a missão Apolo 11 levou os astronautas Neil Armstrong e Edwin Busaldrin para o mar de tranquilidade do nosso satélite natural. E a Lua é uma tarefa que, parafraseando John F. Kennedy, exige o máximo de energia e de talento de todos os envolvidos. E aí 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 longas noites no satélite. E isso tudo sem falar da radiação e dos micrometeoritos aos quais a superfície sem atmosfera da Lua está exposta. Você também vai precisar de coisas para comer. A maioria dos alimentos consumidos pelos astronautas nas missões espaciais é congelada, desidratada e concentrada para pesar menos. Os itens são reconstruídos com água na hora das refeições. Os tripulantes das missões também carecem de uma dieta rica em proteínas para reduzir a quantidade de excretas. Para empurrar essa gororoba para dentro, eles costumam tomar bastante suquinha em pó. Tudo que você carregar para o espaço vai aumentar o peso do foguete, o que vai fazer com que ele precise de mais combustível para sair do chão e alcançar as estrelas. Não leve muitos itens pessoais para a Lua e lembre-se de que as pedras lunares vão pesar seis vezes mais quando chegarem à Terra. A janela de lançamento é o tempo necessário para que o foguete consiga alcançar a área desejada da Lua. Em um momento em que ela esteja suficientemente iluminada para ser explorada. A janela de lançamento costumava ser definida de duas formas, uma mensal e uma diária. A janela mensal leva em conta a posição da área desejada de pouso com relação à Terra e ao Sol. Como a gravidade terrestre força a Lua a ficar sempre com o mesmo lado virado para nós, as missões exploratórias eram realizadas em áreas visíveis da Terra, possibilitando a comunicação por ondas de rádio. Também era essencial levar em conta o nível de luz solar na área de pouso. A janela de área leva em conta as condições de lançamento, como o ângulo no qual a espaçonave deve ser lançada, o funcionamento dos foguetes auxiliares e a existência de uma estação de controle para monitorar o progresso do veículo. No começo, as condições de iluminação eram muito importantes, uma vez que a luz solar tornava mais fácil. O conserto e a documentação fotográfica de erros na base de lançamento ou antes do foguete atingir a órbita terrestre. Conforme a NASA foi ganhando experiência, porém, os lançamentos diurnos deixaram de ser necessários. A Apolo 17, por exemplo, foi lançada à noite. Um foguete direcionado para a Lua deve ser lançado na vertical. Assim, a espaçonave poderá aproveitar a rotação da Terra para atingir a velocidade orbital. Porém, durante o projeto Apolo, os veículos eram lançados em ângulos de até 18 graus em qualquer direção sem que isso afetasse a missão. Existem duas velocidades que devem ser levadas em conta na hora de escapar da gravidade terrestre. A velocidade de escape e a velocidade orbital. A primeira é a velocidade necessária para que uma espaçonave consiga escapar completamente da gravidade de um planeta. Já a segunda é a velocidade necessária para o foguete chegar à órbita do planeta. A velocidade de escape da Terra gira em torno de 40.000 km por hora ou 10 km barra s, ao passo que a velocidade orbital gira em torno de 8 km barra s. É necessário bem menos energia para atingir a velocidade orbital do que a velocidade de escape. Os valores das velocidades orbital e de escape caem conforme nos afastamos da superfície terrestre. Porém, a velocidade de escape gira sempre em torno de 1414, raiz quadrada de 2, vezes a velocidade orbital. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti